Um dos temas que mais se fala hoje na internet é sobre empreendedorismo Provavelmente você vê várias pessoas aí na internet só falando sobre isso Você se pergunta, pô, será que só eu que não quero empreender? Será que não tem mais nada que eu posso fazer pra ganhar dinheiro de verdade? Mas sim, você pode ganhar totalmente dinheiro trabalhando no emprego tradicional como CLT Com certeza você consegue ganhar dinheiro assim Você não precisa empreender se você não quer isso Nesse vídeo eu vou te mostrar uma forma de você empreender Sem nem mesmo sair da sua empresa e continuando no seu emprego Então bora lá Nesse vídeo eu te mostro duas formas de você fazer isso Uma forma onde você vai continuar dessa empresa e fazer isso dentro da sua empresa E outra forma que você vai fazer isso de outro jeito Não diretamente, mas indiretamente Primeiro, a primeira forma que eu vou apresentar pra vocês É uma forma que muita gente ganhou muito dinheiro dentro das empresas No seu próprio emprego, mas só que empreendendo dentro da empresa Como assim? Geralmente nas multinacionais, até nas empresas pequenas O empreendedor ele quer que você seja proativo Ele quer que você crie novos projetos Ou que você vá pra frente, tente algo novo Só por tentar mesmo, tentar que a empresa cresça de verdade E essa é uma forma de você empreender sem sair do seu emprego Muita gente tem emprego nas empresas só pra criar projetos novos Então a empresa vai lá, contrata a pessoa Fala ó, eu vou te deixar nessa área Você vai criar novos projetos, você vai gerir esses novos projetos Dentro da minha empresa Um exemplo muito legal, é que não sei se vocês sabem É que o Orkut, que provavelmente você conhece Uma das maiores redes sociais que já surgiu aí Ela foi criada por engenheiro do Google E o Google foi lá e comprou o Orkut desse engenheiro O Google dá um dia da semana pra todos os engenheiros Todos os profissionais dentro da empresa Pra trabalhar num projeto pessoal desse Empreender fora da empresa, continuando com o seu trabalho E esse cara criou o Orkut nesse dia Então ele foi lá, criou o Orkut O Google viu o potencial, o Orkut foi crescendo O Google foi lá e comprou esse Orkut Então esse é um grande exemplo do cara que continuou na empresa Mas empreendeu algo que a empresa poderia ser ajudada Por esse projeto que ele tá criando Então essa é uma forma de você empreender Mantendo a empresa, você pode conversar com o dono também Pra gerir um novo projeto da empresa E você abre um leque gigantesco pra como você pode fazer essa parte Agora vamos pro outro lado Como você pode empreender sem fazer isso aqui De outra forma Essa é uma das formas que é mais coisida no mundo Mas muita gente acha que é cassino Nos Estados Unidos, mais de 60% da população Investe nisso aqui E indiretamente está empreendendo junto com aquela empresa Mas no Brasil, isso aqui é muito menos de 10% O que é isso? É a Bolsa de Valores Muita gente não sabe nada A maioria das pessoas não sabe nada aqui no Brasil E provavelmente não investe na Bolsa de Valores Mas essa é uma forma sim de você empreender indiretamente E você tá ali junto com a empresa no seu crescimento Mas é, a Bolsa de Valores não é um cassino de verdade É muita gente perdendo dinheiro Investindo milhares de reais ali dentro E perdendo muito dinheiro Na verdade a Bolsa de Valores não tem nada a ver com cassino Bolsa de Valores é basicamente o lugar Onde você pode ser um investidor Um sócio daquela empresa Vamos dizer que uma empresa aí Ela quer entrar pra Bolsa de Valores Mas por que ela quer fazer isso? E como é que ela faz isso? Ela faz isso porque ela quer se financiar Então quando ela entra pra Bolsa de Valores Geralmente a empresa vai lá Vende 30% da empresa Então vamos lá São dois sócios Cada um tem 50% E aí ele fala Pô, eu preciso de dinheiro Pra crescer mais essa empresa Então ele vai lá E coloca na Bolsa de Valores É como se fosse um mercado Onde você pode ir lá Investir o seu dinheiro E aí você se torna sócio Daquela empresa Então o cara vai lá São dois sócios Cada um tem 50% E ele fala Pô, vamos colocar 15% de cada um Aqui no mercado Vamos vender esses 15% de cada um Pra colocar dinheiro pra dentro da empresa Todo mundo que comprar a parte Vai virar sócia nossa Claro Mas coloca dinheiro dentro da empresa Pra fazer ela crescer mais Se financiar Conseguir investir em mais projetos E aí por isso Que eles entram na Bolsa de Valores Também pode ter outros motivos Como também O cara se capitalizar Às vezes ele não tá com esse dinheiro Ele quer sair da empresa É só o momento Que ele vai se capitalizar mesmo Ele quer sair da empresa E quer vender a parte dele Pro mercado Pra quem quiser comprar Ele vai lá Vende a parte dele O mercado vai lá Eu, você Qualquer pessoa Pode ir lá Investir E aí ele sai da empresa E você se torna investidor No lugar dele E por que que muita gente acha Que pô Será que eu devo começar a investir mesmo Como é que isso funciona Eu consigo investir E o ponto é o seguinte Quando a pessoa fala Pô A Petrobras tá na Bolsa de Valores A Vale tá na Bolsa de Valores O Itaú O Bradesco O Santander Empresas gigantescas Eu consigo me tornar sócio Dessa empresa E sim A empresa Ela se divide Esses 30% Como eu mandei de exemplo Pra vocês Ele se divide Em milhões de ações Então por isso A ação fica com preço Muito baixo Uma ação Basicamente Ela fica em torno De ali Dos seus centavos reais Até cem reais Geralmente não passa muito disso Depende da empresa E do quantas ações Ela dividiu aquilo ali Então por exemplo Uma ação do Itaú No momento que eu tô gravando Esse vídeo Tá 24,23 reais Então você consegue comprar Uma ação do Itaú Se tornar sócio do Itaú Com 24 reais Comprando uma ação Daquela empresa E aí você vai Automaticamente Estar sendo investidor Daquela empresa E empreendendo indiretamente Porque você vai estar Com seu patrimônio Com risco daquela empresa Então aquela empresa Vai gerir aquele dinheiro E você basicamente Vai comprar uma partezinha E ser sócio daquela empresa E esse é um dos grandes pontos Muita gente acha que é cassino Mas por quê? Porque ali Ela fica olhando A volatilidade daquele ativo Então aquela empresa No dia a dia Ela geralmente Tem compras e vendas Então eu cumpri uma ação E aí no momento Eu quero vender E aí muita gente Pode estar num dia Querendo vender E aquilo faz a ação cair Mas não quer dizer Que a empresa Está perdendo potencial Ou ela faturou menos Nada disso É só que mais pessoas Estão vendendo Do que comprando É a oferta de lei de mercado Oferta e demanda Então por isso que as pessoas Acham que é cassino Porque elas veem aquilo ali Subindo muito um dia Descendo muito outro dia E acham Pê o que está acontecendo Mas é só que tem Mais gente vendendo Do que comprando Ou ao contrário Mais gente comprando Do que vendendo A empresa só vale Aquilo de fato Se alguém for lá E pagar esse preço Por essa parte da empresa Então pensa basicamente Desse jeito Que fica mais fácil Para você entender E aonde que eu compro isso? Você vai lá Na sua corretora de investimentos Ou no seu banco Provavelmente vai ter A área de investimentos E você consegue comprar Por ali Vocês querem que eu faça Um vídeo explicando Basicamente na tela Do computador mesmo Como é que compra Como é que eu vou lá Escolho a minha empresa Escolho a minha ação Vou lá e compro Uma ação Mostro aqui para vocês Mas deixe nos comentários Para me saber Se vocês querem mesmo E a parte muito importante Da bolsa de valores É que você está sendo Sócio da empresa Um investidor da empresa Então você tem que saber Que a empresa pode cair E como pode subir É como se a sua empresa mesmo Se ela faturar menos Basicamente ela vai valer menos Do que ela vale hoje Se ela faturar mais Provavelmente vai crescer O valor de mercado dela Você quando cria uma empresa Ou algum amigo seu Se tem uma empresa O cara não vai comprar E vender um dia A empresa dele Porque ele achou Meu Deus do céu Eu faturei menos hoje Ou talvez porque Alguém deu uma oferta menor Não Porque você escolheu Se tornar sócio daquilo Você acreditou naquele projeto Então você tem que parar De olhar um pouco A volatilidade do mercado Claro, se você já investiu em ações Se você não investiu em ações Isso serve de aprendizado pra você Se você quiser que eu faça um vídeo Explicando o produto pra você Como funciona pra comprar uma ação Ou até pra analisar uma ação Deixa aqui o like Me deixa aqui nos comentários Pra eu saber Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu